Bom dia meninas, hoje estou aqui no meu cantinho, na minha cozinha, para fazer uma torta salgada de micro-ondas para vocês. Essa torta é muito simplesinha e leva apenas 9 a 10 minutos. Vamos aos ingredientes. Bom, leva 2 ovos, 8 colheres de óleo, 4 colheres de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó, aí eu vou usar esse fermento de saquinho em pó, tá? E 3 colheres de queijo ralado, de queijo ralado, tá? Vamos começar os ingredientes? Vamos começar a fazer. Bom, vou botar a farinha, a gente tem que misturar todos os ingredientes. O óleo, 8 xícaras, aliás 8 colheres de óleo. 1 xícara de leite, ou uma canequinha dessas. Fica muito bom, já fiz, gostei muito. 2 ovos. Ui, 2 ovos. 3 colheres de queijo ralado, parmesão ralado. 1 pitadinha, pouca de sal. Um pouquinho de sal, para a massa não ficar insonsa, tá? Agora vamos bater tudo no liquidificador. A gente tem que bater bem até a massa ficar bem na consistência certa, tá? Prontinho, pessoal. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou untar essa forma, bem untada. Essa forma é de ir para micro-ondas, própria de micro-ondas. Vou untar bem ela, para não pegar, para não colar. E vamos dividir essa porção em duas partes. Vamos botar aqui embaixo uma. Agora vamos colocar um recheio no meio. O meu recheio eu fiz de guisado. Eu botei um dente de alho, meia cebola, pimenta um pouquinho, um sazon. Aí vocês façam o recheio que vocês gostarem. Pode ser de frango, pode ser de calabresa, pode ser de guisadinho, como eu fiz. Fica bem recheado. Então vamos colocar aqui no meio. Tá muito cheiroso. Depois a gente deixa no micro-ondas. De nove a dez minutos. Fica muito saboroso mesmo. Tá bastante recheio. Prontinho. Aqui tá recheado. Agora o que nós vamos fazer? Vamos botar essa outra camada por cima. Tá bem tapadinha. Agora vamos deixar nove a dez minutos no micro-ondas. Bem, agora vamos esperar um pouquinho até aprontar e vamos ver como ficou. Prontinho, pessoal. É aqui, ó. Bem enfeitadinha. Eu enfeitei com queijo ralado por cima. A gente coloca bastante queijo por cima e depois umas rodelas de tomate. Tá? Fica muito bom, fica bem maciazinha. Fica bem maciazinha, fácil mesmo de fazer. Ó, bem... Não sei se dá pra enxergar onde eu tô mostrando pra vocês. Tem tomate por cima e bastante queijo ralado. Tá? Fica muito gostosa. Espero que vocês gostem dessa receita, dessa torta salgada de micro-ondas. Ela leva de nove a dez minutos no micro-ondas. E se inscrevam no canal e deixem um like. E também deixem um comentário pra mim. Pra mim conseguir aumentar os meus inscritos, tá? Tchau e até o próximo vídeo. Obrigada.